O Ministério da Saúde divulgou orientações sobre a monkeypox. A pessoa infectada pelo vírus pode ficar até 21 dias sem sintomas. Bolhas na pele, febre, calafrios e dores de cabeça e no corpo são os principais sintomas que duram quatro semanas. A doença é transmitida pelo contato íntimo e a pessoa infectada deve ficar em isolamento.